A separação ocorreu, mas será que o amor acabou? Em um vídeo, podemos ver Sandy e Lucas Lima desfrutando de um clima romântico durante uma visita ao Museu do Louvre, localizado em Paris, na França. Essa jornada aconteceu apenas alguns dias antes de anunciarem a decisão de se divorciar ao filho dele, Estelle. Nas imagens, os dois passeavam pelo museu quando, de maneira carinhosa, Lucas Lima e Lucas Lima se aproxima de Sandy, envolvendo-a em seus braços e trocando beijos apaixonados. Essa viagem marcou o derradeiro momento de conexão e intimidade do casal, já que ainda estavam casados naquele instante.